Esse é meu rio O programa Gente Cariopera abre um novo espaço Vamos conhecer os diversos casamentos das diversas religiões E hoje começamos pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil Foi um lindo casamento e os noivos muito felizes Estivemos na cerimônia e na festa Esse é meu rio Cida, hoje vamos fazer uma matéria diferente, o que vai acontecer aqui? E hoje vai ter um casamento maravilhoso, messiânico Uma cerimônia diferente, com muitos convidados Que você vai acompanhar com a gente já já Pois é, hoje é o casamento de Moacir e Cris, exatamente Se você quer que grave o seu casamento, a gente pode ir na sua cerimônia Religiosa, festa, como vocês quiserem Gente carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro Vocês são um grupo, vocês são uma orquestra dentro da igreja? Sim, toda igreja, na igreja messiânica, toda filial Tem um coral No caso aqui, nós fazemos parte do coral de Grajaú Da igreja de Grajaú E nós fomos convidados para tocar nesse evento especial Em homenagem à noiva, que é muito amiga de um das coralistas Nós estamos fazendo o que a gente chama de dedicação Que é uma atividade sem fins lucrativos Para alegrar e trazer luz tanto para a noiva Como para todas as pessoas que estão presentes aqui hoje Na cerimônia, existe uma música específica? Durante a... na verdade, não Durante as cerimônias de casamento, nós fazemos o que a noiva e os noivos pedirem, né? Então eles passam o repertório para nós e nós montamos de acordo com a vontade deles, né? Para fazer a vontade que eles mais gostariam, né? Vocês vão para a festa também com som? Olha, nós podemos fazer isso, sim Mas normalmente nós não fazemos, mas podemos fazer E como convidados, então? É, nós estamos como convidados hoje da noiva e do noivo, né? Fazendo a dedicação específica, né? Bom casamento Ah, obrigado Obrigado Hoje Gente carioca Vem mostrar para vocês Um outro tipo de casamento O casamento da Igreja Messênica Mundial do Brasil Por acaso fui para o teu cuidado Obrigado, Senhor Hoje é real aquele sonho Hoje sou feliz e te agradeço, ó Deus Poder encontrar alguém que me faz bem Que quer do teu cuidado que nos mantém Até a minha vida, cada coração que fez Como que ela pode ser Os sonhos de uma presença Agora já era de sua filha do coração Mas hoje é de sua filha do coração Lembremos-nos de que tudo o que temos provém de Deus Deus e Benchus Sama Conceda ao casal saúde, prosperidade e paz Da vossa proteção Para que de hoje em diante Possamos trilhar nosso caminho Com alegria e serenidade Fundamentados no cumprimento da nossa missão De concretizar a vontade de Deus E de construir um mar paradisíaco Rio de Janeiro, 25 de março de 2017 Com a Cireira Branco Filho Cris Cordeiro Chaviera A Cireira Branco Filho A Cireira Branco Filho Muito emocionada Muito É a celebração de um amor A gente queria a benção de Deus E graças a Deus tivemos hoje Obrigada, a gente queria agradecer muito Primeiramente a Deus E ao meu noivo Por esse momento Os dois são messiânicos? Sim, somos Os dois Se conheceram na igreja? Não, não nos conhecemos na igreja Ele não era membro Se tornou depois que me conheceu E agora? Moram juntos? Vamos morar juntos? Já moramos juntos há um ano É o segundo casamento? É o primeiro? É o segundo casamento Dos dois Dois O que você diria Uma noiva que estivesse Nós assistindo Uma moça jovem? Como conquistar um homem messiânico? É Não messiânico? Pois é, conquistar um amor Que acredite no amor Que seja sincera E que pense em fazer o outro feliz Porque aí com certeza vai dar tudo certo Nós temos um público muito feminino também Que passa em vários horários Esse vestido, você que idealizou? Você tem um estilista? Não, foi idealizado pela Glória Noivas Fez como eu queria Eu disse como eu queria o vestido E eles idealizaram e fizeram Você tinha uma cauda lá É retirado aqui? Não, não Ela foi presa aqui atrás no vestido Ela está aí? Está, está aqui Só abrir É que ela está presa aqui atrás Pode escrever o modelo para a gente? Mostra o vestido Mas pode escrever? Posso É um tomara que caia, né? Todo cravejado em pérolas E um pouco de cristal E a cauda também bordada, né? É um vestido off-white Que tem dois metros de cauda E acho que é isso Quem fez o cabelo? Quem fez o cabelo foi no estúdio Alessandra Moura Ali no Meia Estúdio de Noivas Você mandou fazer ou é do truque? Não Pode ser do truque, né? Pode ser Não, não É também do mesmo lugar que ela fez Agora mesmo É Legal, olha Sucesso Nossa Bom, sucesso para vocês Saúde Que continuem a esse amor Mais 50, 60, 70 anos Se Deus quiser É isso que a gente quer, né? Que Deus abençoe e que seja eterno Obrigada Olha, parabéns para vocês dois De coração Obrigada Obrigada mesmo Obrigada pela presença de vocês, né? O que a gente queria era mostrar Que o amor ainda é possível E que, assim, a gente tem que comemorar a vida e o amor, sempre Vamos conversar com a mãe da noiva, Jane Deise Jane Você é messiânica também? Sou sim, sou ministra da igreja messiânica também Daqui mesmo, de Grajaú? Não, de Copacabana É, de Copacabana Conheça da rua Ares Saldanha? É, agora Agora nós estamos na rua Barata Ribeiro, 272 Quase destina da República do Peru Quando a sua filha conheceu esse rapaz, ele já era messiânica? Não, não, não Ele era viúvo E ela tinha divorciado depois de um casamento de 21 anos E os dois se encontraram, né? E, graças a Deus, reuniram, né? Ele com duas filhas, ela com dois filhos E formaram uma grande família E eu estou muito feliz Muito feliz Porque é muito importante o amor, né? Principalmente nos dias de hoje Celebrar o amor é muito importante E nós, né? Na igreja Como em toda igreja Como em toda religião, né? Nós, assim, celebramos o amor com a benção de Deus E foi isso que aconteceu, né? É difícil, quem quiser fazer um casamento na igreja messiana Tem que ser messiânico? Não, não É necessário ser messiânico Ele se tornou messiânico depois que conheceu ela Até voltando à sua pergunta anterior Depois que ele conheceu ela, ele se tornou messiânico Mas, assim, é importante Muito importante, né? Ser messiânico Mas não é necessariamente, né? É obrigatório ser messiânico Bom, parabéns pelo dia de hoje Uma festa lindíssima Aqui no Grajaú Muito obrigada a vocês pela presença Obrigado mesmo E viva o amor Viva o amor Viva o amor E viva a gente carioca Bom, a festa tudo funciona Funciona muito bem Mas tem que ter a mão de uma mulher Chamada Ivone Junqueira Que é o cerimonialista desse evento Exato, prazer Você fica nervosa que não organiza tudo pra dar certo? A gente fica... Expectativa Isso, é uma expectativa gostosa Mas como a gente tem experiência A gente já sabe os pontos que podem dar certo E os pontos que podem dar errado Então a gente tenta de tudo Pra tudo conduzir corretamente como eles desejam Então a festa ficou uma beleza Porque a gente tá aqui por trás Exatamente pra dar tudo certo, né? Como está dando Qual o pedido mais estranho Que os noivos já te fizeram? Ai, tem de tudo Tem de tudo Tem a noiva me pedindo Pra convencer o noivo A ir pra pista Porque ele não quer fazer a pista de dança E eu com todo sacrifício do mundo Consigo isso, né? Às vezes a gente consegue um milagre De vez em quando Tem casamentos em lugares estranhos? Ah, tem Eles querem fazer na praia Aqui não é estranho É bonito Mas no Rio de Janeiro é muito difícil conseguir Porque tem que ter acesso à prefeitura Então, assim Tem helicóptero, existe? Ah, existe Elefante, não Não, elefante não Cavalo É, eles querem tudo Tem entrada no cavalo Na carroceria dos cavalos Os carros mais interessantes, diferentes Tem de tudo, né? Hoje eles têm que inovar Pra poder ser alguma coisa de diferente, né? Tem ela muito mais velha que ele Tem E tem também muito ao contrário Muito Muito coroa pegando mocinha também Casando, né? Querendo uma nova família Uma nova oportunidade de ser feliz Eu sou super a favor do casamento Eu 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 confio nisso Eu acho que isso aí dá certo É uma maneira de você tentar ser feliz A pessoa pode casar no budismo Claro Casamento judaico Você já fez casamento judaico? Já, já fiz casamento judaico Messiânico Ortodoxo Católico Evangelico Eu já tenho uma bagagem boa Já, já fiz casamento de muitos tipos E diversos E também o neutro Que agora também está sendo muito usado Que é o celebrante A celebração neutra Pra quem tem Um casal com religiões diversas, né? Diferentes Então Do mesmo sexo, já fez? Eu ainda não fiz Mas eu estou bem propensa Já 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 tive algumas propostas Porque isso aí Já é Está na moda É, está na moda Ele, ele ou ela e ela? Primeiro ela e ela Mas também já É, mas tem ele e ele Eu acho que ele está mais comum agora, né? Já passou? A lei já passou? É, eu acho que aqui está tramitando Para passar já em breve Até porque tem muita gente Que já convive Enquanto não se regulariza isso Eles estão fazendo da seguinte maneira Eles vivem juntos E aí depois Quando acontece de regularizar E eles fazem a cerimônia real, né? No caso, jurídica, né? Civil Bom, quem quiser contratar seu serviço Como deve proceder? Ah, é só entrar no meu Facebook Cerimonial Ivone Junqueira, né? E pode aparecer os contatos aqui Tem meus telefones também Se vocês quiserem entrar em contato Eu estou super acostumada Eu amo fazer casamento Realmente é uma coisa Que me traz muita alegria É ver as outras pessoas felizes Isso não tem preço É, fazer os novos felizes Não tem preço Você faz 15 anos O barmícia faz? 13 anos judaico Já fiz três barmícias Já fiz muitos 15 anos Muitos Eu já fiz várias formaturas Já fiz bodas de ouro Bodas de prata Bodas de diamante Que são 60 anos de casados Eu já fiz até aqui Nessa própria casa Eu faço no Rio de Janeiro inteiro Eu adoro trabalhar É muito bom trabalhar Com amor Com emoção Fazendo os outros felizes Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigada Sua festa está linda Funcionou tudo Quase chegando ao final Está tudo perfeito Ai, que ótimo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Um beijinho a todos Até lá Você é gente carioca Gente carioca Esse é meu Rio Tchau 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 Tchau